Em Palmas, na capital do Tocantins, o carnaval chamou a atenção com uma programação diferenciada do carnaval tradicional, que é marcado por Samba e Axé. A programação contou com a apresentação de cantores e bandas de renome nacional da música gospel, como Oficina G3, Cassiane, Rosa de Saron, Davi Sasser e Tales Roberto. Cerca de 40 mil pessoas estão aqui no circuito do carnaval Palmas, capital da fé, público a perder de vista que neste momento curtem ao som do cantor Tales Roberto, que tem atraído multidões com seu testemunho de fé e superação. Palmas saiu na frente e essa capital da fé é uma capital abençoada. Eu estou orgulhoso de estar aqui, estou feliz pra caramba e me sinto honrado de poder apadrinhar um negócio como esse, de estar aqui como um... Trazer o meu nome, trazer a força daquilo que Deus tem me dado para um evento como esse, de capital da fé. Nós não temos mais uma festa da carne, nós temos a festa da fé, onde as pessoas saem para as ruas sim, mas para torcer e orar e pedir a Deus por um ano melhor, por um ano onde Deus esteja fazendo parte das nossas vidas, onde nós não vamos viver quatro dias de ilusão, nós vamos viver quatro dias de fé, crendo para o próximo ano, para os próximos dias. É realmente muito especial, eu acho que o Brasil tinha que viver assim. Um novo modelo de carnaval único entre as capitais brasileiras, atraiu para a mais nova capital do país, muitos turistas e fiéis que manifestaram sua fé e chamaram a atenção do público com belas coreografias. Muito bom, porque nunca teve, e assim, tem agora, e a gente pode estar aproveitando disso. E eu achei assim, uma coisa de Deus, foi vindo do céu, assim, de Deus mesmo. Gostando muito? Muito, muito! Eu achei uma atitude muito bacana do prefeito, porque está sendo uma forma de evitar confusão, mortes, acidentes, e uma nova oportunidade de levar a palavra de Deus a pessoas que ainda não conhecem. Estou gostando muito, isso vai ser um marco imenso na cidade de Palmas, no Tocantins e no Brasil inteiro. Eu vim de muito longe para prestigiar os cantores e agradeço o prefeito Palmas também por ter feito essa mudança no carnaval. Segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo, o carnaval superou todas as expectativas. A gente tem percebido que a população aceitou muito bem e correspondeu à estrutura que nós montamos aqui na Avenida Teotônio Segurado. Nesse primeiro ano, o público é mais aqui do interior do estado, algum público dos estados vizinhos. Para o ano que vem a gente quer fazer uma mídia a nível nacional, para que a gente de fato tenha pessoas de todo o Brasil aqui em Palmas. É, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é Larissa! É, nós é, nós é, nós é Marissa! É, nós é Marissa, é Marissa, é Marissa, é Marissa, é Marissa! Você é sempre outro, é claro que o morro puro de ofício Se você desistir, eu não vai querer que você não estivesse Tchau, tchau.